Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa. Eu sou a professora Silene e a aula de hoje é da disciplina de ciências para o quarto ano. Vamos aqui conhecer o roteiro da aula de hoje. Nós vamos falar sobre o corpo humano. Dentro desse assunto, nós vamos falar sobre o sistema digestório, os órgãos do sistema digestório, sistema circulatório, cuidados com o sistema circulatório, sistema respiratório e os cuidados com o sistema respiratório. Como nós falamos na aula anterior, nós falamos da alimentação das plantas e dos animais. E nós vamos falar aqui agora do sistema digestório nosso, dos seres humanos. Então, assim como os outros animais, o ser humano também precisa de alimentos para sobreviver. Os alimentos que ingerimos, eles passam por transformações no nosso sistema digestório. E é necessário que aconteça esse processo, porque é nesse processo que o organismo vai extrair dos alimentos os nutrientes necessários para o nosso corpo. Aqui nós temos os órgãos do sistema digestório. Ali nós temos a boca. Na boca temos as glândulas salivares e a língua. Aí nós temos a faringe, o esôfago, o estômago, os intestinos. Intestino delgado e o intestino grosso. Aqui nós vamos falar como acontece esse processo no sistema digestório. Então, toda vez que vocês comerem um alimento, agora vocês vão entender como esse alimento é processado no sistema digestório. Vamos ver então como acontece? Então, aqui na boca, as glândulas salivares vão umedecer o alimento e os dentes vão triturar. E aí vai, esse alimento agora se torna uma pasta. Aí a saliva, ela digere o amido. O amido é um açúcar que é encontrado na batata, no macarrão e também em outros alimentos. Aí depois que esse alimento se transformou numa pasta, aí vai a língua, eu vou voltar aqui para poder mostrar. Aí a língua, ela vai empurrar para a faringe essa pasta. Aí aqui ele vai descer, a faringe vai descer através do esôfago e chega até o estômago. Quando chega no estômago, que essa pasta, ela continua ali no processo, porque o estômago, ele produz um suco gástrico, que envia o alimento em forma de pasta para os intestinos. Esse suco gástrico, ele é um ácido bem forte e ele amolece ainda mais essa pasta. E aí essa pasta vai agora para o intestino delgado. No intestino delgado, essa pasta, ele continua empurrando essa pasta, que continua a ser digerida pelo suco do intestino, que é o entérico. E outro suco produzido pelo pâncreas, que é chamado suco pancreático. Aí entra a bile para ajudar nesse processo. A bile, ela é produzida pelo fígado e fica armazenada na vesícula biliar. Então a bile, ela vai ajudar a dissolver as gorduras para facilitar a digestão. Aqui ainda no intestino delgado, os nutrientes, eles passam pela pele do intestino e vão para o sangue. Aqui como ele já se transformou numa pasta, os alimentos, eles estão bem em pedacinhos, ele consegue então passar pela pele do intestino e vão para o sangue. Quando chega aqui no intestino grosso, a pasta que sobrou, ela vai perder água para o organismo. Aí ela fica mais endurecida e forma fezes, que são então empurradas para o reto e saem pelo ânus. Então esse é o processo de digestão. Vocês perceberam o que acontece quando nós ingerimos um alimento? Todo esse processo até o nosso organismo absorver todos os nutrientes desse alimento que ingerimos. Agora nós vamos falar sobre o sistema circulatório. Um adulto, ele tem média de 5 a 6 litros de sangue. O sangue leva para o corpo inteiro os produtos da digestão e o oxigênio absorvido nos pulmões pela respiração. O sangue também recolhe substâncias que é preciso ser eliminadas do corpo e as levam para os rins. O coração é o principal órgão do sistema respiratório. Vocês perceberam como o sangue tem um papel muito importante no nosso organismo? Quando os músculos se contraem, eles empurram o sangue de dentro da cavidade do coração para todo o organismo, por meio das artérias e das veias. As artérias, elas levam o sangue do coração para todo o corpo. E as veias, elas já fazem o contrário. Elas trazem o sangue do corpo para o coração. E aqui está a demonstração do nosso sistema circulatório. Ali em vermelho são as artérias, em azul as veias e aqui é o nosso coração, o órgão. E alguns cuidados que nós devemos ter com o nosso sistema circulatório. Então nós precisamos praticar exercícios como andar, correr, dançar, pedalar. Cuidar da alimentação, muito importante. Evitar certos tipos de alimento. Alimentos como carne gordurosa, frituras, produtos industrializados como os biscoitos recheados, salgadinho, maioneses e muitos outros alimentos que eu sei que vocês gostam muito, mas que não é saudável para o nosso sistema circulatório. Mas nós temos outros alimentos que vocês podem comer à vontade, vocês vão conhecer já já. Aqui nós temos uma artéria, mostrando quando ela está sã e quando ela está com gordura. Então a gordura pode se acumular nas artérias, impedindo a livre circulação do sangue. Olha como é importante a gente manter a saúde do nosso sistema circulatório. Olha só como eu falei, os alimentos aí que são muito bons para o sistema circulatório. Nós temos então laranja, chocolate amargo, semente de girassol, gengibre, alho, melancia, tomate, salmão e tem mais uma variedade. Depois vocês vão dar uma analisada aqui e vocês podem descobrir muitos outros alimentos que são muito bons para o sistema circulatório. E eu sei que vocês vão gostar de muitos deles. E eu sei que na mesa de vocês já deve ter alguns aí. Vocês vão analisar e vão descobrir, tá bom? Aqui é uma orientação. Nós falamos do sangue, como ele é muito importante para o nosso organismo. O exame de sangue, ele detecta quando a pessoa está com alguma doença, algum problema. Então é muito importante fazer exame de sangue periodicamente para descobrir se o nosso organismo tem algum problema. E também ter cuidados quando tiver alguma machucadinha no corpo, algum ferimento. Porque através do sangue também se contraem doenças. Vírus e bactérias através de contato com o nosso sangue pode transmitir doença para o nosso corpo. Então fica aí essa dica, tá? Fica aí essa orientação. E agora nós vamos fazer uma atividade para fixarmos mais esse assunto. Vamos então ver qual a função dos dentes e da língua. O que as glândulas salivares produzem. Como é o estômago? Que líquido é produzido nele? Respondam aí e voltamos já já para conferir aqui. Vamos conferir então as nossas respostas. Então aqui na primeira. Qual a função dos dentes e da língua? Os dentes trituram os alimentos e a língua empurra esse alimento para a faringe. O que as glândulas salivares produzem? Elas produzem a saliva. E aqui no 3, o estômago, ele é uma espécie de bolsa. O líquido produzido por ele é o suco gástrico. Se vocês responderam assim, vocês acertaram. Vamos continuar aqui. Vamos então agora falar do sistema respiratório. Esse sistema também é muito importante para o nosso organismo. Assim como todos os sistemas, cada sistema, ele é importante, é fundamental para o nosso bem-estar. Para a nossa sobrevivência, né? Então quando nós inspiramos, o ar rico em oxigênio que entra pelo nariz é filtrado pelos pelos que formam a cavidade nasal que impede a passagem de impurezas. Então aqui no sistema respiratório, ele para acontecer a respiração, é necessário que haja um conjunto de todos os órgãos desse sistema. E o processo de respiração, ele acontece da seguinte forma, através da inspiração e expiração. A inspiração é quando nós, é quando a entrada de ar no nosso organismo. E a expiração é a saída. Então quando a gente faz esse processo assim, ó, quando nós inspiramos, aí vocês vão entender o que vai acontecer nesse processo. Eu vou explicar aqui para vocês. Eu falei aqui inicialmente que a entrada pelas narinas, nós temos os pelos nas nossas narinas, que é justamente para filtrar esse ar que entrou no nosso organismo. Esse ar, ele é aquecido. Então por isso é importante inspirar sempre pelo nariz. Por quê? Porque esse ar é aquecido e ele é filtrado. Se for pela boca, ele já não vai passar por esse processo. Então nesse processo, o diafragma contrai e ao distender-se, aumenta a capacidade do tórax. O diafragma, ele é um músculo que permite a entrada e saída de ar. Ele é muito importante nesse processo. Com isso, o ar tende a entrar nos pulmões, que se dilatam e enche-se de ar. Que chega até os brônquios, depois os bronquilos, e finalmente aos alvéolos pulmonares. Nos alvéolos, o sangue absorve o oxigênio. Na expiração, como eu falei agora, na saída do ar, o diafragma entra em relaxamento. O ar acumulado é expulso pelos pulmões, diminuindo o tórax de volume. Então o ar expelido pelos pulmões é rico em gás carbônico. Nos alvéolos pulmonares, ocorrem então as trocas de gases. Entra o oxigênio e sai o gás carbônico. Olha só que interessante, apenas no simples, no fato da gente, nesse processo de respiração, você vê como o nosso organismo funciona. Ele é perfeito. E aqui está o órgão do sistema respiratório. Cavidade nasal, a faringe, laringe, temos a traqueia, os bronquilos, diafragma, aquele músculo, os brônquios e os alvéolos. E também temos que ter cuidado com o nosso sistema respiratório. Assim como os demais, esse também requer bastante cuidado. Então devemos cultivar hábitos saudáveis, que é caminhar e correr em lugares arborizados, distante dos ambientes poluídos, dormir em locais arejados, cuidar das gripes e resfriados, repousando e bebendo líquidos e comendo alimentos leves. Inspirar mais pelo nariz do que pela boca. Lembra que eu falei? Porque pelo nariz, né, esse ar é filtrado e é aquecido. Evitar inalação com medicamentos sem a orientação de um médico. Aqui a imagem de algumas atividades que podemos fazer. E vamos para mais uma atividade, para fixarmos esse assunto. Então aqui, como se chama a entrada de ar nos pulmões? Por que devemos inspirar pelo nariz e não pela boca? Qual é a função do diafragma no processo de respiração? Respondam aí e voltamos já para conferir. Eu acredito que vocês já saibam responder essas questões. Então, se esforçam e respondam, tá bom? Vamos então conferir nossas respostas? Olha só, a entrada de ar nos pulmões chama-se inspiração. Por que devemos inspirar pelo nariz e não pela boca? Porque no nariz o ar é aquecido e filtrado pelos pelos que impedem a passagem de impurezas. Aqui, qual é a função do diafragma no processo da respiração? O diafragma é o músculo responsável pela entrada e saída de ar. Se vocês responderam assim, vocês acertaram. Então, aqui, vamos ver como é formado o nosso sistema circulatório. Quantos litros de sangue um adulto tem no corpo? O que pode acontecer se comermos muitos alimentos gordurosos? Então, vocês respondam aí e voltamos para conferir. Vamos então conferir as nossas respostas? O nosso sistema circulatório é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. E aqui, a quantidade de litros que nós temos é de 5 a 6 litros. E o que pode acontecer se comermos muitos alimentos gordurosos? A gordura pode se acumular nas artérias, impedindo a livre circulação do sangue. Então, se vocês responderam assim, vocês acertaram. Aqui está a referência da aula de hoje, o livro da coleção Eu Gosto Mais, da editora IBEP. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham participado. Eu aconselho que vocês continuem pesquisando. Nós vimos ali vários alimentos que são muito bons para o sistema circulatório. E vocês podem aí descobrir muitos outros. Então, por hoje, fico por aqui. Muito obrigada mais uma vez. E nós nos veremos nas próximas...